É isso aí. Tá, mas antes de nós começar, puxa o violão e toca uma pra nós. Ah, vamos tocar uma pra vocês. Boa! Já de cara, sim, bagulho, sabe? Então, ah... Não, não toca a nova. Não vou tocar a nova. Não, essa vai pra depois. Então o que vocês querem? Tu escolhe. Então, vamos começar, então, tocando umas dos inícios, então, não é, cara? Aquelas praças loucas que a gente tem. Isso, essas mesmo que eu quero. A época do vinho. Vamos relembrar. A época do vinho e tal ali. Pra quem... Oi, boa noite, eu sou o Paulo. Eu sou o Guimas e eu faço uns barulhos de vez em quando. E teve gente que gostou de me ouvir das praças e me continuar me seguindo. Então vai, então. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade e muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Tua tristeza é tão exata. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão exata. Tua tristeza é tão bonito. Tua tristeza é tão bonito. Tua tristeza é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Tua tristeza é tão bonito. E os sonhos vêm, os sonhos vão e o resto é imperfeito. Dizeste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes. Teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos. E só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço rurro, mas a água é muito limpa. Que letra, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Começou com cocaína e terminou. Não, meu. Tu tem que tirar o que vem do computador e ligar o dele no lugar do que vem do computador. Porque ele está de um lado só, o violão. Tira o cabo do dele, tá? Isso, tira. Aqui é ao vivo, Grisada. Nós estamos se ajeitando. Quem sabe faz ao vivo, né? Agora tira o outro. O outro. Isso, tira esse aí. Isso. E bota o dele aí. Que aí fica num canal separado. Aí vem pros dois. Entendeu? Aí vem pros dois lados. Depois tu dá uma aumentadinha. Quando ele for tocar de novo, a gente regula. Certo? É isso aí. Certinho. Comecei então já fazendo aquela coisa que às vezes corre a galera tocando legião, né? Não, não. Mas é isso aí. É a nossa... Tem quem goste, tem quem não goste, cara. Eu acho o Legião... Eu sou grato ao Legião. Porque se eu comecei a tocar violão foi por causa do acústico do Legião Urbana, cara. A minha mãe tinha um... A minha mãe ganhou um CD do Legião lá em 90 e alguma coisa, né? E... E foi aí que eu comecei a me interessar por tocar violão. E talvez que eu tenha começado a me interessar por rock, eu acho. Foi com esse acústico da Legião que a minha mãe ganhou em 97, 98, 96, não lembro. Eu era um piad, assim, entre 6 e 8 anos aí. Foi com...